As sete cadeiras de rodas foram entregues na Secretaria Regional. Os equipamentos são feitos sob medida para portadores de necessidades especiais de Carpivare de Baixo, Sangão e Jaguaruna. A Fundação Vida Nova é uma entidade sem fins lucrativos que visa melhorar a qualidade de vida de jovens, idosos e portadores de deficiência. Nós sempre caminhamos sobre uma frase, quem ama cuida. Porque essas cadeiras, elas são cadeiras especiais, de acordo com a necessidade de cada um. Para quem recebe as cadeiras, o sentimento é de gratidão. Para nós que somos mães, é muito difícil. Quando a gente recebe uma doação dessas, é muito bom. Para nós, para nossos filhos, para os amiguinhos delas também, né? Isso é muito bom. Até o fim do ano, a entidade pretende distribuir cerca de 600 cadeiras em toda Santa Catarina.